Oi, oi, oi! Boa noite, boa noite! Vamos entrando na live, convida aí um amigo, uma amiga. Vou colocar aqui só o tema da nossa live, porque a sua empresa precisa de um plano de marketing. Ó, eu só vou colocar aqui o título, e aí você já pode mandar aviãozinho aí para os seus amigos, para os seus contatos, porque sua empresa precisa ter um plano de marketing. Vou mandar aqui para os meus contatos, faça isso agora aí, lembrando que a live não fica salva, tá bom, galera? Então é para quem está aqui, pega papel, caneta, lápis, para você anotar tudo. Eu vou estar te dando aí uma consciência, eu vou estar te trazendo algumas coisas simples que você já pode começar a fazer. Ai, Mari, eu não estudei, né, não estudei marketing, não sei tudo de marketing, não tem problema. Eu vou te trazer alguns princípios, e esse fiozinho aqui do meu cabelo, deixa eu arrumar. Aí, eu vou te trazer alguns princípios que eu, Mariana, eu pratico. Então, você sabe que sempre eu trago a minha colinha aqui, né? E aí, esses princípios, ele pode ser para qualquer segmento de qualquer empresa. Então, eu falo para vocês, venha sempre nas lives comigo, com papel e uma caneta para você anotar tudo. Já vou te dar aí nesse começo, né, o que nós vamos falar amanhã. Hoje, eu vou trazer essa consciência de como você pode fazer um plano de marketing simples, né? Por que, Mari, você quer trazer isso? Porque eu sei que muitas pessoas que se conectam com o meu conteúdo, elas não fizeram, talvez, uma faculdade de marketing. Elas começaram um empreendimento e foram escalando e foi dando certo. Mas, nesse dando certo, nem sempre as nossas estratégias e ações de marketing estão corretas. Então, o meu objetivo aqui para te dar esse beabá do marketing é para que você tenha menos erros possíveis na sua jornada. E para você que quer escalar o seu negócio, para você que está pensando em abrir um negócio, empreender em algo, esses tópicos vão te ajudar. E amanhã, às 19h30, eu vou ter a outra live, que é a live da quarta-feira. E amanhã, eu vou trazer dicas para você dar feedback. Nem todo mundo sabe dar feedback. Você sabe que, na semana passada, eu falei que uma das maiores necessidades, ou um dos maiores desafios hoje das empresas é o delegar. E, na verdade, tudo que tem a ver com a comunicação, ele se torna o maior desafio das empresas. Então, pegando esse gancho, amanhã, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como eu faço com relação ao feedback. E aí, então, vocês tragam papel e caneta para vocês também anotarem. Mari, esse conteúdo é para quê? Qual que é o meu objetivo aqui? Você já sabe. Fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Esse conteúdo você já pode praticar amanhã no seu time. Você pode praticar amanhã já na sua equipe. Ok? Dito isso, eu já quero começar aqui falando para você, Mari, por que que eu preciso ter um plano de marketing? E aí, esses tópicos que eu vou trazer aqui, você também que quer crescer aqui nas redes sociais, eles são tópicos que você também pode aplicar para a sua conta, ok? Faz muito sentido. Porque, eu repito, é um plano básico. Eu vou te trazer aqui uma métrica bem básica. É claro, né, que eu não vou conseguir em meia hora te trazer todo, né, o beabá do marketing. Até porque, né, você que tem uma empresa e você que também tem acompanhado, o marketing, ele tem mudado todo dia. Principalmente com a chegada das redes sociais. E aí, dito isso, eu quero te trazer um pano de fundo para te contextualizar do porquê que o marketing é importante para uma empresa, né, que o dono quer assumir o controle, quer ter um time, né, altamente independente. Eu vou te dar aí uma história, né, um pano de fundo e depois eu vou trazer os tópicos para você, ok? Ó, manda esse aviãozinho para pelo menos mais uma pessoa que você sabe que precisa se conectar com esse conteúdo. Coloca a mão bastante aí nesse coração, porque aí o próprio Instagram, ele vai pulverizar essa minha live para o maior número de pessoas, ok? Olha só, podemos começar citando o que aqui, tá? A relevância, porque Mari, por que que eu preciso ter, né, um plano de marketing? Porque o plano de marketing bem feito, da maneira correta, tá? Ele vai permitir que você conheça de fato qual é o seu público-alvo. Qual é o público que você vai, né, trazer para consumir ou o produto ou o seu serviço, o segmento da sua empresa. Então, eu sempre falo, você pode ter um produto incrível, mas se você não souber para quem aquele produto fala, ou seja, se você não souber para quem vender aquele produto, ele pode se tornar um produto péssimo. O produto, ele pode ser maravilhoso, mas se você não trouxer esse estudo, você não vai conseguir sair do lugar com esse seu produto incrível, tá? Então, a primeira base do marketing, por que que você tem que ter um plano de marketing na sua empresa? Porque um plano de marketing bem estruturado, ele vai te trazer a clareza de quem é o seu público-alvo. Eu já vi empresas que, por exemplo, tinham um produto, antes até mesmo de lançar esse produto, alucinavam que o público, né, daquele produto era um público-alvo, vamos supor. E aí, ao fazer a pesquisa de marketing, ao realmente colocar esses tópicos que eu vou te falar aqui em prática, elas conseguiram perceber que o quê? O produto é maravilhoso, mas eles estavam querendo vender para um público errado. Eles estavam querendo vender uma comunicação, que ela era até bonita, mas para um público errado. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender mais abrangente, ok? Eu, Mariana, eu já trabalho com mídia há mais de 10 anos. Então, eu, né, eu me especializei em mídia, tanto mídia off como mídia 1, né? O que que é a mídia off? As mídias tradicionais, jornal, TV, revista, outdoor, rádio. O que que é a mídia 1? A mídia 1 é tudo que a gente, né, vê aqui na internet, tudo que a gente, né, tem acesso. Redes sociais, TikTok, LinkedIn, YouTube. Mas, o que que acontece? Eu vejo muitas vezes grandes marcas com um produto maravilhoso, mas a comunicação extremamente falha. Por exemplo, isso já aconteceu comigo no passado. Deu ter um cliente que ele abriu uma clínica popular, tá? E aí, só que ele, ele começou em Joinville com uma clínica mais elitizada, para o público A, para o público A. Quando foi fazer o lançamento dessa outra clínica, de um custo, né, mais acessível para uma classe B e C, ele não percebeu que ele estava utilizando a mesma comunicação da campanha daquela classe A. E aí, eu, numa reunião com ele, quando ele me apresentou tudo, ele me apresentou, ah, eu vou fazer essa campanha de outdoor, eu vou colocar esse spot na rádio, eu vou fazer isso no merchan. E aí, eu virei e falei, amigo, é muito bonito, mas você está pensando como se fosse a clínica para o público A. E aí, o que que vai acontecer se você direcionar essa mesma comunicação, né, visual para a classe B e C? Essa comunicação está mostrando que ele não pode entrar na clínica e não pode consumir a clínica, porque esse seu outdoor, essa sua comunicação visual, o jeito que você fez o comercial, ele dá a conotação do quê? Que o seu produto é caro. Então, por isso que nós precisamos entender do marketing. Por exemplo, nem todo mundo precisa fazer a dancinha aqui, né, no Instagram. Talvez o seu público não gosta disso. Talvez o seu público, ele é um público mais seleto e ele quer outras coisas. Então, não é fazer tudo que todo mundo está fazendo. Assim como a minha mãe dizia, e aí eu não sei se você é da minha época e se a sua mãe te falava isso, mas para você entender bem claro o que eu quis dizer, você não é todo mundo, né? A minha mãe sempre falava isso, quando eu falava, mãe, mas está todo mundo fazendo na escola. E ela falava, mas você não é todo mundo. Então, tome muito cuidado, até mesmo dentro do seu segmento, porque o que eu vejo muito? Ah, a loja concorrente fez isso, eu também vou fazer. Não necessariamente aquela ideia brilhante vai ter o mesmo resultado para você. Até porque são produtos semelhantes, mas são empresas diferentes. Então, dito isso, por que você precisa ter um plano de marketing que te leve para uma ação real? E uma ação verdadeira, que vai te gerar o quê? Lucro. Porque no final, no final, tudo isso que eu falo aqui é para que você tenha liberdade e lucro. Para que você volte a assumir o controle da sua empresa através de um time altamente independente. E aí, o planejamento do marketing, você vai se preocupar com o quê? Principalmente com o que os seus consumidores precisam. Não é aquilo que você alucina que o teu produto faz. Não é aquilo que você alucina que o teu produto é bom. Às vezes, nessa pesquisa de mercado, por exemplo, você vai perceber que o teu produto é maravilhoso. Mas, para falar com o teu público final, você vai ter que ajustar alguma coisa nele. Você vai ter que fazer uma entrega mais rápida, talvez. Você vai ter que fazer um upgrade naquele produto para ele ser mais rentável. De repente, você achou que você ia escalar para o maior número de pessoas. E ele virou um produto tão exclusivo que você vai falar só com uma classe social. Então, a pesquisa de mercado, ela é muito boa para isso. Por quê? Porque você vai, de fato, perceber quais são ou quais serão os consumidores finais do seu produto ou da sua marca. O que o plano de marketing faz? Anota aí você que tem papel e caneta. Você que tem sido um aluno aplicado aí nos meus conteúdos. Eu anotei aqui e de vez em quando eu abaixo porque eu estou vendo aqui a minha colinha, tá? Para não passar nada do que eu anotei aqui. O plano de marketing, ele vai ser o equilíbrio. Anote isso daí. Ele se transforma no equilíbrio perfeito entre os seus objetivos como empresa, os seus objetivos como CEO da empresa, os seus objetivos como empresário e os desejos dos seus consumidores. Então, o que o plano de marketing faz? O plano de marketing está aqui no meio. Ele é a estrutura perfeita para você trazer o equilíbrio entre o que você quer, quais são os seus objetivos com aquele produto, com a sua marca e o que, de fato, é o desejo do seu consumidor. Você precisa alinhar isso porque alinhando, tendo o equilíbrio entre o que você tem como objetivo como dono daquela empresa, como dono daquele produto e tendo ali os desejos dos consumidores seus alinhados, gera o quê? Gera lucro, gera faturamento, gera, né? Você lançar um produto e aquele produto se tornar aí, né? É um produto que cada vez mais as pessoas consomem. De repente, você fez um produto só e aí, como você alinhou as suas expectativas e alinhou o desejo do seu consumidor final, ele se transforma num mega produto e aí, de repente, você vê pessoas fazendo vídeo do produto, de repente, você vê amigos falando para amigos sobre o seu produto. Então, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu vi, né? Vou dar um exemplo disso para você entender mais como é legal quando a marca se conecta com o consumidor final da forma correta. Eu vi numa amiga minha uma roupa que eu achei maravilhosa. O corte, o tecido, adorei. E aí, eu entrei, né, no Instagram dessa marca, até porque eu fiquei apaixonada. Minha amiga falou primeiro para mim, porque ela me conhece, ela falou do atendimento. Ela falou, Mari, é um atendimento diferenciado, a gente se sente exclusiva, única e, de fato, foi o que aconteceu comigo. Então, já rolou essa identificação no atendimento maravilhoso que a marca me deu. Elas fazem na minha medida, elas entregam na minha casa, ou seja, qual que é a probabilidade de eu falar dessa marca para as minhas outras amigas. E aí, quando você tem um produto bom, um produto que fala com o seu avatar correto, com a sua persona correta, você nunca vai perder dinheiro. Você sempre vai ter aquele produto e você sempre vai ter consumidores que querem consumir aquele produto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, Mariana, por exemplo, estou numa fila de espera dessa loja, porque eu quero comprar uma roupa de uma cor tal que eu quero. E ela já vendeu tudo, porque ela é uma venda exclusiva, não tem muitas peças, então ela já vendeu as primeiras peças. E aí, o que trabalha em mim, você que é de vendas, o gatilho da escassez. E eu estou linda e plena, maravilhosa, numa lista, esperando, porque eu quero aquele conjunto. Ou seja, essa marca, ela, de fato, atingiu o meu coração. Ela, de fato, atingiu a persona dela. Por quê? Porque quando eu conversei com a dona da empresa que eu gosto de saber a história, né? Você sabe que por causa do podcast, eu amo uma história. Eu já quero saber o que aconteceu e tal. E realmente, eu sou a mulher que a marca dela fala. Eu sou o público-alvo. Então, ela está falando corretamente. E aí, dentro desse seu plano de marketing, o que é importante você anotar aí? E o que não pode faltar nesse seu estudo de quem realmente é o seu cliente? E aí, eu quero te dizer que se você é uma marca que talvez você não esteja tendo tanto lucro, é legal você olhar para o seu produto e pensar, será que eu não estou falando com as pessoas erradas? Será que, de repente, se eu tornar o meu produto um pouco mais exclusivo e agregar um pouco mais de valor em cima desse produto, eu não vou ter um ganho mais rápido? As marcas que estão fazendo coisas exclusivas, gente, elas não estão vendo crise, elas não estão preocupadas com o cenário econômico. Ó, uma prova dessa, que eu até quero que vocês, depois, terminando aqui, olhem o Instagram da Balenciaga, acho que chama. É uma marca que ela tem roupa, ela tem sapato, ela tem bolsa. É uma grife caríssima, tá? Que os artistas usam. E aí, você pode, até você que fica mais tempo aqui no Instagram, por exemplo, você já deve até ter visto isso, porque ela lança algumas coisas muito disruptivas e muito exclusivas, do tipo, a último lançamento agora deles foi um tênis, né? Que era um tênis que você olhava, você falava, gente, completamente encardido esse tênis. Só que existia já fila de espera no site deles, que as pessoas queriam ter aquele tênis. Por quê? Porque é uma marca única, é uma marca exclusiva. O que acontece com o iPhone, por exemplo, nos Estados Unidos? Gente, faz fila. Quando a Apple diz que vai desenvolver alguma coisa, é só você acompanhar os noticiários naquele dia, quando tem o lançamento do último iPhone, as lojas de iPhone nos Estados Unidos, todas as filas cheias, porque as pessoas querem experiência. Então, nem tudo é você pensar, ai, eu vou fazer mais barato, porque eu quero muita gente. Quem disse? Às vezes, você precisa de menos pessoas, o seu produto, um produto exclusivo, com um valor agregado maior, e você vai se estressar até menos. Ó, a Karina, ó, ela falou, faz todo sentido. A Karina, por exemplo, né, ela que fez o meu aplique, tá cuidando do meu cabelo agora, ó, ganhou um merchan, hein, Karina? Quero desconto na próxima. E a Karina é um produto exclusivo. É um produto que não é todo mundo que faz, com a qualidade que ela faz. Tanto é, né, que quem viu o meu cabelo curto, sempre fala o que não dá, eu não te... As pessoas em Juívia falam, eu nem lembro mais de você com o cabelo curto, de tão bom que é o trabalho dela. É um trabalho exclusivo, tem um valor agregado em cima, e naturalmente, ela vai colocar o valor dela, porque ela sabe o tanto que ela investiu pra fazer isso que ela faz. Então, nem tudo é sobre quantidade. A gente tem que entender isso. Tem muitas coisas que a gente tem que pensar primeiro na qualidade. Quer ver um outro exemplo que veio aqui agora na minha cabeça? Obesidade. Ai, Mário, o que tem a ver com esse assunto? Calma que você vai entender. Eu, quando eu era obesa, eu comia demais. Era quantidade. Eu comia se eu tava triste, eu comia se eu tava alegre, eu comia. Quantidade. Quando eu mudei o meu mindset, quando eu mudei o meu chip aqui do meu cérebro, eu entendi que hoje, essa Mariana, que eliminou já 50 quilos, ela pode comer menos e com qualidade. O menos é mais. Às vezes, você fala assim, ai, Mário, mas eu não entendo muito de marketing. Cara, vamos lá, então, falando de redes sociais. Faz um vídeo todo dia do teu produto, né? Os vídeos são os que o Instagram, por exemplo, está mais entregando pro público. Mostra a sua vida diária, né? O famoso storytelling. Ai, Mário, mas eu trabalho numa ferramentaria. As pessoas querem ver a sua vida. Você como dono, você como empresário. Porque cada vez mais pessoas se conectam com pessoas, né? Ó, a Karina falou aqui. É, qualidade e diferencial. Totalmente. Você tem que saber o que a sua marca proporciona que o seu concorrente não proporciona. E a pesquisa de marketing vai te dar isso. Por exemplo, o que você pode fazer dentro dessa pesquisa? Eu separei alguns tópicos. Você vai olhar pro seu produto, ok? E você vai pensar, beleza. Vamos pegar um exemplo simples. Eu tô com o meu iPhone aqui, ó. O velhinho que eu tenho, né? Que eu uso também. Vamos supor que esse iPhone seja o meu produto, tá? O produto da minha empresa que eu quero lançar, né? Ai, quais são as perguntas que eu tenho que fazer pra mim? Pra mim, pro meu time de vendas? Pras pessoas que estão comigo pensando naquele produto. Qual é a idade do público que compraria esse produto? Outra pergunta. Esse público que compraria esse produto, qual é a localização deles? Eles conseguem vir aqui? Eles conseguem estar presentes aqui? Um dia, por exemplo, né? Eu vi um tatuador. Eu amo tatuagem. Vocês sabem, né? E farei mais, inclusive, esse ano. E eu vi uma promoção de um tatuador. Mas ele era lá no fim. Sabe onde Jesus ressuscitou? Era muito longe da minha casa. Não fez sentido. Então, às vezes, você até faz um valor menor no seu produto. Mas quem vai até você? Falei, cara, só de gasolina o que eu vou gastar não valeu a promoção que ele colocou na tatuagem. Então, você tem que pensar. Com quem que eu falo? Qual é a idade? Aonde esse público vive? Eles conseguem, por exemplo, pagar um Sedex pra chegar, se não for Joinville? Qual é a escolaridade? Se eles não conseguirem pagar o correio Sedex, eu consigo? A minha marca vai absorver esse custo? Qual é a escolaridade das pessoas que vão consumir esse produto? Quais são os objetivos dessas pessoas? São pessoas que querem crescer? São pessoas, né, que querem, por exemplo, no meu caso. Talvez, nem toda mulher hoje consiga ir na Karina fazer aplique. Por quê? Não consegue investir isso em si. Então, a Karina, por exemplo, ela tem que pensar qual é o tipo de mulher, quanto que essa mulher ganha. Essa mulher, ela é ligada na auto-beleza, no autocuidado. Qual que é o tiquete médio que ela consome? Ela vai comprar shampoo pra depois, entendeu? Tudo isso você tem que pensar quando você pensa no seu produto. Então, nós temos que ser responsáveis, não só por sonhar. Ah, eu tive um sonho, eu vou fazer esse produto. Ok, mas você tem que ver todos os problemas que podem acontecer e todas as coisas boas que podem acontecer. Outra pergunta que você tem que fazer, por exemplo, nessa sua pesquisa. Quais são as dores, de fato, das pessoas, né, que compram o seu produto? No meu caso, a minha dor do aplique é que meu cabelo não crescia. Ele não cresce, ele chega até um determinado ponto, não cresce e eu queria cabelo. Então, eu fui lá e supri, né, uma dor minha. Mas será que essa é a dor de todo mundo? Será que essa é a dor de todas as mulheres? Então, você tem que se perguntar quais são as necessidades, de fato, daquele meu público que eu vou vender o meu produto? Será que essa é a minha campanha? Será que essa campanha da minha marca vai atingir mesmo essas pessoas? Será que os meios de comunicação que eu estou usando vai atingir essas pessoas? Vocês, por exemplo, né, que usam muito rede social. Você já sabe, né, ver os relatórios que tem aqui, por exemplo, gratuito no Instagram. Você consegue abrir isso semanalmente e ver quantas pessoas se conectaram com você? Por exemplo, já vou fazer o meu merchan aqui, né, das marcas que quiserem se conectar comigo. Amigo, óbvio, eu sou uma pessoa que eu tenho 6 mil e poucos seguidores organicamente. Hoje, se eu não me engano, está em 6.305. Só que sabe quantas pessoas nesses últimos 30 dias? Eu acho que é 30. Amor, se você estiver na live, me corrija pra eu não falar coisa errada, ok? Mas ontem nós estávamos olhando o relatório, já passaram no meu Instagram em 30 dias mais de 54 mil pessoas. Pessoas que tiveram acesso a Mariana, pessoas que viram o meu conteúdo, pessoas que sabem que eu existo. Então, você tem que usar esses dados ao seu favor. Pega os relatórios, pega os relatórios dos seus vídeos. Por exemplo, vocês que fazem muito vídeo, você sabia que pra você impulsionar um vídeo, é muito melhor você pegar o vídeo que organicamente gerou mais resultado? Por quê? Porque já é um vídeo muito bom. Porque você não precisou colocar dinheiro e ele naturalmente já cresceu. Imagina se você pegar esse que naturalmente cresceu, né, que tem não sei quantas mil visualizações no teu Instagram, e você patrocinar ele. Ele se torna um estouro. Então, essas sacadas você tem que saber ler, porque a informação é moeda. Ó, olha só, investindo 30 reais, alcançamos 55 mil pessoas. E aí, eu acho até, se você quiser, coloca aqui no chat, você quer ter que eu tenha uma live com o Fagner pra gente falar sobre tráfico pago? Isso que o Fagner colocou aqui, pra vocês saberem, o Fagner, ele, né, é dono da Ada Criativa, é uma agência de marketing digital focada, né, em lançamento e tráfico pago e redes sociais. E aí, ó, ele tá contando aqui um segredo que ele fez nas minhas contas nesse mês. Ele investiu apenas 30 reais, gente. Ou seja, foi um real por dia. Foi um real por dia, tá? 30 dias. Então, a gente teve aí um custo de lead de um real ao dia. E o meu Instagram conseguiu alcançar 55 mil pessoas. Então, é isso. Informação é o quê? É moeda. Informação a gente tem que usar ao nosso favor. E aí, o que eu quero que você anote? Você vai conseguir alcançar mercado e expandir dentro do mercado que você atua se você conhecer, pelo menos, o plano Beabá de marketing e colocar em prática. Então, na sua pesquisa, você tem que fazer isso que eu falei aqui. E a outra coisa, conheça agora o seu mercado. Anote aí. Você precisa... Ó, o Fagner falou. Chegamos a um custo por interação de 0,1 centavo. Muito barato, gente. Porque aí, agora, né? O Fagner fez o custo por pessoa. Então, se a gente pega ali 30 reais e divide para aqueles 55 mil pessoas, eu coloquei 30 reais no mês. E aí, então, meu lead ficou super barato. 0,01 por 1 centavo. É nada, né? Se você conhecer um pouquinho de marketing, você sabe que foi bom pra caramba essa campanha. Porque a gente teve sucesso. E aí, a outra dica que eu quero falar pra você é conheça o seu mercado. Uma dica que eu coloquei aqui. Quantos de vocês conhecem sobre análise SWOT? Eu vou escrever aqui. E aí, também, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live sobre isso, tá? Análise SWOT. Eu tô colocando aqui no chat como se escreve, tá? Você que tem uma empresa, você precisa fazer essa análise SWOT do seu negócio. Uma pessoa que quer assumir o controle da sua empresa através de um time altamente dependente, você precisa fazer uma análise SWOT pelo menos a cada seis meses na sua empresa. Antes, as empresas, elas faziam anual. Mas eu, Mariana, a minha dica, diante de todo o cenário econômico, faça a cada seis meses. O que que a análise SWOT ela te dá, tá? Depois pesquisa aí no Google, porque eu não... já já eu tenho que encerrar aqui. Mas eu prometo que eu vou fazer a live com o Fagner pra gente falar sobre, tá? Tráfico pago, rede social, todas essas dúvidas que vocês têm, ok? Amor, vamos fazer semana que vem, tá? Vamos tentar fazer terça, me lembra disso. Olha só, uma dica. Faça a análise SWOT do seu mercado e do seu negócio. O que que você tem que ver na análise SWOT? O que que a análise SWOT faz? Anote aí os quatro pontos que a análise SWOT, ela tem que trazer clareza pra o seu negócio. Na análise SWOT, você tem que ver quais são as suas forças, tá? Ou seja, o que que a Mari tem que os outros não têm? O que que a minha agência tem que os outros não têm? O que que o meu salão de beleza tem que os outros não têm? Essa é a sua força. Aí você também tem que ter a responsabilidade e a maturidade e não chorar e não falar assim, ai, eu não tenho fraqueza. Todos nós temos fraquezas, nós somos seres humanos, tem dia que a gente tá triste, tem dia que tá tudo errado. Então sim, o seu negócio também tem fraquezas. Aí, então, você viu as suas forças e aí a análise SWOT, ela vai também trazer quais são as suas fraquezas. Quais são as fraquezas do seu negócio? Será que de repente é um retorno que você demora pra dar no WhatsApp? Será que a ligação do seu atendente demora? Será que de repente, né, o seu volume, né, de venda tá baixo e aí você não consegue, né, atender todo mundo ao mesmo tempo? Quais são as suas fraquezas diante dos seus, né, concorrentes? Aí, o terceiro ponto da análise SWOT, o que que é? Quais são as suas oportunidades? Porque o líder maduro, o gestor maduro, ele não vai ficar chorando quando dá alguma coisa errada. Você tem que transformar aquilo que deu errado em oportunidade. Ok, isso aqui deu errado, mas qual é a oportunidade que eu, como líder seguro, que estou assumindo o controle do meu negócio, o que que eu vou fazer pra gerar a oportunidade? O líder maduro, ele vai gerar oportunidade e aí você vai escrever, então, o que que você é forte, quais são as suas fraquezas, qual é a sua oportunidade? Bruno, quero fechar negócio contigo, hein? Abaixa o preço, Bruno! Ei, vamos fazer um bem bolado aí, vou falar de tirar minhas redes sociais. É assim, gente, vendedor é assim, cara de pau. Quero comprar, Bruno! Ei, bem-vindo aqui. Olha só, e a outra coisa, ameaças. Então, análise SWOT, você tem que ver quais são as suas forças ou fortalezas, quais são as fraquezas do seu negócio, qual é a oportunidade que você tem que os seus concorrentes não têm. E a outra coisa é quais são as ameaças do seu mercado agora e daqui para os próximos cinco anos. Porque você tem que se antecipar. Naturalmente, gestor maduro, gestor responsável, ele não gasta todo o dinheiro, ele investe dinheiro, ele tem pensamentos já para daqui cinco anos, entendeu? Ele é o gestor responsável. Então, análise SWOT, você vai ver esses quatro pontos, ok? Visto esses quatro pontos, o que você vai fazer? Você vai traçar os seus objetivos. E normalmente, os seus objetivos, você vai sempre alinhar ali com as oportunidades que a sua análise SWOT te deu. Ó, Bruno, ó, estou aguardando para fecharmos a melhor condição para você. Me aguarda, meu filho. Vendedor com vendedor se entende. Ó, o Bruno, ele está fazendo um trabalho bem legal na rede social dele também, depois segue lá. Eu me conecto com as pessoas, eu gosto de valorizar quem faz bem feito, sabe? Porque para falar o mal feito, todo mundo fala. Mas o Bruno está fazendo um trabalho bem legal nas redes sociais dele também, viu? Parabéns, Bruno. E aí, as oportunidades, quando você ver ali no análise SWOT as oportunidades, você vai pegar essas oportunidades e são essas oportunidades, através dessas oportunidades, você vai gerar agora o quê? Os objetivos. Vamos lá, tá? Vamos supor que a sua oportunidade é você expandir o seu negócio para o Brasil todo. Vou dar esse exemplo, tá? Você tem um negócio aqui em Joinville e você percebeu, fazendo análise, que existe a oportunidade que há mercado para você colocar no Brasil todo o seu negócio e a sua marca. Aí, você vai ter que traçar um objetivo. Ah, eu vou conquistar o Brasil. Ok. Como você vai conquistar o Brasil? Em quanto tempo? Você vai conquistar primeiro as capitais? Você vai chegar primeiro, não sei, mais perto aqui de Santa Catarina? Talvez subir um pouquinho para o Paraná, que é mais perto? O que você vai fazer? Quais são os profissionais estratégicos que você tem que ter no seu time para você ampliar o seu negócio? Aí, você vai para os seus objetivos. E escute e anote. Objetivo tem que ter dia e horário. Porque aquilo que a gente só anota, fala, ai, não, vou, não. Que dia? Quando que você vai expandir para o Paraná? Ah, eu vou fazer um plano de negócio e até 2025 eu já vou ter atingido o Paraná. Você tem que ter metas desafiadoras que te tirem da tua zona de conforto, senão os seus objetivos não vão sair do papel. Ok? E aí, você fez ali os seus objetivos. Dentro dos seus objetivos, você vai ter que escolher as estratégias certas. E é aqui que a maioria das marcas e das empresas se perdem. Não é sobre o que você acha. Para fazer estratégia certa, nós vamos olhar para o nosso público final. A persona, porque primeiro você viu qual é a idade, qual é a localização, quanto essa pessoa ganha, o que ela está disposta. É isso aqui que vai fazer a sua estratégia. E toda estratégia, ela tem que ter começo, meio e fim. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Existem pessoas extremamente criativas. Existem pessoas, às vezes, até melhores do que nós, no que nós fazemos. Com certeza, existem gestores mais capacitados do que eu. Com certeza, na sua área, existem pessoas muito mais capacitadas do que você. Mas é o que eu sempre digo. Eu, Mariana, estou tendo coragem de me expor aqui na live toda semana. Eu, Mariana, gero conteúdo toda semana no meu canal do YouTube. Eu, Mariana, não tenho script no meu podcast. Vem tudo da minha cabeça lá na hora, olhando no olho da pessoa. Então, não adianta você ter uma super criatividade, um super plano e você não colocar em prática. Se você acompanhar aí, os maiores players, as maiores pessoas do Brasil que estão ganhando dinheiro, através, principalmente, das redes sociais, são pessoas que não têm vergonha. São pessoas que, ainda que elas errem, elas vão meter a cara aqui e falar Eu errei, me desculpa, mas eu já vou consertar, entendeu? Não é sobre acertar. É sobre a gente colocar a nossa ação em prática. A gente vê muita gente aqui, né? E aí, até pegando aí, fazendo um desabafo pra encerrar a nossa live. Cuidado com quem você está seguindo aqui nas redes sociais, tá? Você que me segue aqui, você pode ter certeza que eu sou bem assim, verdade, papo reto, olho no olho. O dia que você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sou assim mesmo. Mas nem todo mundo é assim. A internet, ela está virando muito terra de ninguém. Todo mundo sabe falar, todo mundo gosta de dar uma palestrinha motivacional. Mas cuidado, olha os frutos da pessoa, olha o que ela está fazendo de fato. Olha se realmente o que ela está falando nas lives, nos conteúdos dela, ela está colocando em prática. Entende? Porque senão, às vezes, você está seguindo pessoas que, às vezes, você já está fazendo planos de ação muito maiores do que ela. Então, veja quem você está seguindo. Eu, nas minhas redes sociais, eu tomei uma decisão. Eu só vou seguir gente que eu realmente vejo verdade. Porque se eu não ver, eu não vou seguir. Entende? A gente tem que se conectar com pessoas que já chegaram nos lugares que a gente quer chegar. Ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Faça o seu plano de marketing. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a live de hoje, vocês que estavam aqui, me mandam direct. Eu sou super acessível. Eu respondo vocês. E amanhã, eu estarei aqui, às 19h30, para te ensinar como dar feedback para a sua equipe. Quais são as melhores estratégias. Se você é um líder inseguro, eu vou te trazer técnicas que ninguém nem vai perceber que você está inseguro. E você vai falar, você vai olhar no olho. Você vai falar com verdade. Você vai falar com respeito. Mas você vai aprender a se posicionar. Porque aqui você já sabe. O meu objetivo é fazer com que você assume o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Ok? Uma excelente noite para você. Uma excelente noite de repouso. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus negócios e faça você prosperar. Até amanhã, nesse mesmo local. Se joga. Vamos, Dali. Tchau, tchau, tchau.